A Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025 da Comissão Europeia traça algumas ações concretas face a este problema. Será a Igualdade de Género uma realidade ou uma utopia em 2025? Convidamos-vos a um debate de ideias com os cidadãos. 25 em 5 anos. Sonho. Em 2025. É realidade. Positiva. Sonho. Chega para todos, obviamente. Chega para todos. Chega para todos. Direito, mas vai ser uma conquista. Conquista. Direito. Agora tem que ser por legislação. Eu espero que num futuro próximo seja uma coisa natural, sim. Orgânica social, definitivamente. Orgânica social. E aí O que é isso?